a música do jogo é da hora vem bem bem aconchegante vai ver daqui a pouco começa a bala ai jesus ai 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 Sai daí tio! Bora, os cara tá vindo aqui. Ah, fodeu, sai. Ah, velho, não consigo, velho. Ai, sai de pé! Sai de pé! Sai de pé! Caraca, minhas balas estão no tagadão. Tem que carregar o F. Tu não apertou o F, Lucas, pra ir praí? Ah, quer? Ah, vai... Como recarrega essa arma aqui? Ah, tem aí na caixa ali. Ah, não. Fala aí, Lucas. Como é que foi praí? Pô, velho, como recarrega essa arma aqui? Na caixa? Ah, essa aí? Tem que ter na caixa ali. Tem que ter na caixa ali. Ai, cara. Ai, que problema. Ai, sai, merda. Demora pra carrega. Ai, capeta. Pô, sai daí que a gente perdeu. Pô, não quiser, é mó safado, velho. Vamos lá, eu vou morrer aí. Meu teclado é ruim, ele não vai pra lá. Vou ficar aqui... Ai, não. Lá vem aquela alacraia. Ai, Jesus. Ai, foda-se, velho. Ai, mulher que explode. Ai, moleque, explode. Ai, moleque. Caraca, minhas balas. Aperte a minha alacraia. Não, não. Ai, caraca, eu tô mundo aqui. Acho que não. Não, não. Não, não. Iiiiih! Caraca! Iiiih, mulher, que barulho de cobrulho. Merda! Sai de mim! Ai, escambulho! Sai! Vem! Ai, escambulho! Caraca! Ai, carrega! Sai! Ai, carrega! Ai, carrega! Sai! Troca! Pelo lado! Troca! Vai pagar uma força aqui, pelo amor de Deus! Não ganhou. Ah, meu armada tá quase carregado. Lá pra cima lá vem um cobrir Code failures Pai, não é bom. Deixa subir não, deixa subir não. Vai subir ninguém. Vai subir ninguém, Pai. Meu Deus, deixa subir não. Aperta a letra. Vai, pula aí pra mim. Que que é a letra? Que? Correto. Caraca! Que isso? Aperta o número 5. No que? Aperta o número 5. Ah, é para a vida. Isso aí é que se você precisar precisando, aí tu aperta isso aí. É a vida. Ei, morreu já, Luci. Que merda. Caraca, não é? Olha, eu subiu 22 de vida aí. Mas não tá acontecendo nada, que eu ajudo? Deixa esse bicho subir não, hein. Tem uma palma pra sair. Que pena pra f*** a vida, velho. Ai, ai. Calma, não tem. Ai, eu to filmei isso. Tem 3 de vida. Os caras estão sendo eliminados agora, velho. Caraca, imagina as outras. Ih, agora já dá pra me pular. Ai, viado. Foi, viado. Ah, que isso, mentira, velho. Não dá pra pular. Como é que tu pulou, Lucas? Pelo amor de Deus. Ah, que isso, viado. Ih, fodeu. Pega esse cara e explode, hein. Sai de perto, hein. Sai de perto, hein. Sai de perto, sai de perto! Sai de perto! Sai de perto! Sai de perto, Ju! Ai! 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 Yesss Yesss Eee Eee Fui Eee Eee Estão subindo! Iiiiih! Lá! Lá! O UF tem que tá cheio pro poder usar? É! Ah, dá bem aqui esses caras de novo! Nossa! Estão subindo! Corre! Vem cá! Vem cá! Deixa eu subir não! Lá! 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 Cadê tu? Tá ali em baixo? Porra! Eu to aqui no palco! correu mano cruza o timetico pra mim eu não sei isso não deve ter ainda tem que ter mano olha ver esses caras chatos atira ai olha ai ai carai Ai lá, vê os caras que escolhem, sai de ferro! Vou pular daqui! Pula, pula, pula! Usa, usa o rapel, usa o rapel! Nossa, agora não é que ele tá morto? Nossa, eles não pulam muito. Ai, Deus. Vem tomar em cima do palco. Aqui tem impulsão. Sobe-se mais de piano. Pegar munição. Tá acabado! Tem um munição do lado do palco. Ah, essa sala é pesada mesmo. Meu FPS tá em 105. Caraca! Ah, mas também tá gravando. Ah, moleque. Caraca, como é que sobe lá em cima? Ai, ai, ai! Tomei, f***! Ah, viu? Tomei legal. Nossa, eu pulei bem e não tinha um monte de exercício. Meu teclado andando na frente. Nossa, tomei legal. 15 reais, eu pulei pra trás. Não preciso virar pra trás, velho. Não preciso virar pra trás com o meu teclado ali. Não preciso virar pra trás com o meu teclado ali. Ai, ai, ai. Os caras tem que sair em cima da coisa. E ai, 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 ai. Nossa, eu nasci aqui. Aff, que maria. Vai, sai lá. Eu ia sou braba, velho, namorado. Dá um monte de erroso. Morre, morre, morre! Morre, morre! Eu to bem na boca nos caras sapos Ai Ai Oh Johnny Ah não Eu corro Dk Cadê tu? E eu não tava morrendo Usa kit Sobe 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 lá pra cima Sobe, sobe Sobe Vai Vai que eu dou cobertura Eu vou ficar lá em cima E essa onda aqui vai ser brava Ah não, lá em cima, olha o teto Olha o teto Nossa Caraca Eu joguei minha arma Que ideia Olha isso Caraca Caverão de fogo Caraca A testa vindo Vindo 50 mil Caraca E acabou Nossa Ta vindo tudo pra cima Deixa eu subir não Vamos matar logo Caraca 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 Aiii Bruun Quero que isso An acabar eu Carrega! Ajuda aqui! Coupa! Ajuda aqui! Ajuda aqui! Tão ali! Tão em cima! Ajuda aqui! Vai! 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 Ai, que arrumou a missão! Cadê a pistola? Ai, meu Deus! Queima! 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 Meu Deus! Caralho! Ai, não! Que? Ajuda aqui! Ajuda aqui! Ajuda aqui! Ajuda aqui! Vem para trás! 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 Usa, viado, porra. Usa! Usa mais! Ai, acabou a missão. Ai, meu Deus, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda. Ai, meu Deus. Ai, viado. Ai, vou lá pra cima. Porra, frio, aguentei porque agora eu vou dar mais ruim, mano. Ai, meu Deus, tá cheio de cara aqui. Ai, nem vi, viado. Isso daí é horrível. Porra, nem fala, velho. Ai, meu Deus. Ai, não é não, é caixa. Puta que... Entra! Vai, mulher. Ai, meu Deus, vai. Vai, meu compadre. Tem que ficar dando clicada, senão a primeira vai ter da outra. nam. Fica além doacking. Fica além dole da peça. Tudo bem, pincel. Fica além do fogo do caça. Fica além do caça. Caraca, diabos! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, diabos! Oh! Matei! Matei! Matei 4 ainda! Mandei! Vem lá! A CIDADE NO BRASIL Vai subir aqui! Pega-se! 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 стрetar Pega-seまずi! E agora vamos cortar nosso video! Fio na caixa! Ai zek peguei, consegui subir aqui pra cima! Pô, tô aqui em cima, né cara? Pulei e fui com 20 de vídeo! Tá de sacanagem... Como é que solta essa merda? Vai! Viata, ele não vai ganhar nada, viata! Tomou a minha bala! Tá vendo? Vamos morrer! Me mataram! Ai, meu Deus! Morreu o caramba! Ah, só vai atrás de estúdio, hein? Tomei um burro! Caraca! Eita! Fudeu! Ah, fudeu! Ah, tentei! Foi eliminado? Ah, morri! Ele vai de quem tem menos vida! Ele vai atrás! Vai morrer, vai morrer! Morre, porra! Morre, viado! Morre, viado! Ué, tu saiu, John? Eita! Não, só tá falando aí, né? Esgotou o tempo aqui! Esgotou o tempo, eu saí! Caraca, velho! Eita porra! Ai, meu Deus! Caraca, velho! Tá desistindo! Ah, foi! Foi! Tchau, tchau!